A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32 e versículo de número 39 que diz assim Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos ver aqui no cântico de Moisés as palavras Arabadaraia, exaltando o nome do Senhor e dizendo que Ele é Ele é o Senhor que está no controle de tudo e Ele lhe trouxe aqui para te falar que os teus inimigos podem até se levantar, que as pessoas podem até tentar te fazer o mal que as pessoas podem até tentar destruir os planos de Deus na sua vida porém Ele é quem dará a última palavra porque Ele é, declara comigo, Deus é na minha vida e isso é o que importa, Deus é na minha vida e isso é o que importa Deus, Ele mostra o Seu poder, irmãos que o Seu poder vai além da rabai daquilo que os inimigos armam, daquilo que os inimigos planejam daquilo que os inimigos fazem contra a nossa vida Ele diz assim, eu somente e mais nenhum Deus além de mim ou seja, sou eu quem faço tudo acontecer não importa se tem pessoas levantando altares e colocando o seu nome colocando sua foto, eu não sei diante de outros deuses o que importa é que Deus está lhe respondendo através do cântico de Moisés e dizendo eu sou Arabadaraia e não há outro Deus além de mim eu sou Deus que você escolheu para caminhar contigo então não tem porque você temer porque eu tenho o poder de dar a vida Arabai derei alabara canta e de tirar a vida Arabai decanta o Senhor tem poder de fazer descer a sepultura e fazer de subir dela você não tem que temer a nada nós precisamos ter a compreensão de que servimos ao Deus Todo-Poderoso eu sei que diante das dificuldades, irmãos diante das afrontas, dos problemas, daquilo que nós enfrentamos muitas vezes nós olhamos e nos amedrontamos nós olhamos e pensamos meu Deus do céu será que nós vamos conseguir? Deus está dizendo pela sua própria força você não conseguiria pela sua Arabadara mandara e decanta arastu e decanta arabai pela sua própria força você não conseguiria se livrar das armadilhas das amarraduras das estutas ciladas do inimigo contra a sua vida mas porque Deus te escolheu mas porque Deus é na sua vida porque Ele lhe amou primeiro porque Jesus, aleluia, escolheu a sua história é Ele que lhe livra é Ele que lhe guarda e Ele diz pra você as calamidades não conseguirão lhe tocar aquilo que pessoas estavam fazendo contra você não conseguirão chegar até você porque eu sou o Senhor que guardo porque eu sou o Senhor que te chamei como meu povo Arabadaraia você vai ver aqui no versículo de número 36 porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vi que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre o Senhor está dizendo pra você que Ele vai fazer justiça e que Ele se compadece de você que Ele tem guardado você diante das ferramentas das amarraduras das armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho nós precisamos, irmãos, entender que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e que ninguém pode livrar nada nem ninguém das mãos dEle se estiver nas mãos de Deus ninguém pode tirar se estiver nas mãos de Deus ninguém pode remover declare comigo eu estou nas mãos de Deus e ninguém vai conseguir me tocar eu estou nas mãos de Deus e ninguém vai conseguir me tocar no versículo de número 43 vai nos dizer louvai ó nações o seu povo porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo quem faria vingança era Deus quem iria tomar a batalha nas mãos era Deus quem faria justiça arabadarabara canta pelo seu povo era Deus e assim é na sua vida Ele está dizendo eu vou fazer justiça é tempo de você louvar ao Senhor é tempo de você engrandecer a Deus e de você lembrar que maior é que darabadaramandaraia que maior é quem caminha contigo que maior é quem está com você por mais que você passe por problemas por mais que você passe por adversidades por mais que você tenha adversários aleluia que se levantem contra você o Senhor está no controle de tudo e Ele diz eu vou fazer justiça por você minha filha eu vou fazer justiça por você meu filho eu vou tocar naqueles que tem tentado que tem contendido contra você porque tem pessoas irmãos que contendem contra o povo de Deus como se nós não tivéssemos um dono como se não houvesse um Deus justo que está vendo tudo e que dará a cada um a sua paga declare comigo meu Deus vai retribuir a cada um que está fazendo maldade o meu Deus vai retribuir a cada um que está fazendo maldade irmãos Deus sabe quem é o culpado Deus tem uma balança e essa balança é justa e Ele trouxe aqui para te falar que um tempo que Ele vai começar a pesar pessoas que fizeram mal contra ti na balança chegou o tempo de pessoas começarem a apagar se apressa e chegar porque Deus Ele é longânimo Ele dá um tempo para que pessoas se arrependam ele dá um tempo para que pessoas venham a se arrepender do mal que fizeram mas se não querem se arrepender o tempo de retribuição chega porque não é no mesmo dia que a gente planta que a gente colhe né irmãos não é assim quando nós semeamos alguma coisa na terra nós precisamos o que está ali regando esperando nascer crescer não é verdade frutificar então Deus está dizendo para você para todo o tempo pessoas que plantaram o bem vão colher o bem mas pessoas que plantaram maldade também terão a colheita por mais que você hoje esteja humanamente olhando para o cenário de algumas pessoas que te fizeram mal e pensando que elas não vão colher mas elas vão elas vão porque quem está lhe dizendo isso não é irmã Débone mas é a palavra é Deus quem está lhe dizendo que o Senhor vai fazer vingança por você é Deus quem está lhe dizendo que rebadará andará e xarabá e que ele vai fazer justiça é Deus quem está dizendo que ele vai começar a mostrar que ele é na tua vida você vai ver aqui no versículo de número 35 a mim me pertence a vingança a retribuição a seu tempo quando resvalar o seu pé porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar ao Senhor pertence a vingança e ele diz assim o seu destino se apressa em chegar já está próximo de acontecer já está próximo de Deus fazer justiça darabará canta já está próximo de Deus começar a movimentar a justiça por você se você entrou aqui é porque Deus está trazendo para sua vida um tempo de justiça um tempo que ele vai começar a agir por você que ele vai começar a fazer você contemplar a justiça dele declare comigo o meu Deus vai tomar a injustiça que fizeram na minha vida nas mãos dele o meu Deus vai tomar a injustiça que fizeram na minha vida nas mãos dele quando Deus pega as mãos nas mãos dele não é para ele ficar olhando ou para ele jogar fora não é para ele fazer justiça tem pessoas que receberão a retribuição porque tocaram naquilo que pertence ao Senhor irmãos nós temos um dono nós temos um Deus justo nós temos um Deus todo poderoso que está conosco é como eu li aqui para vocês no versículo de número 39 veja agora que eu sou eu somente mais nenhum Deus além de mim olha como ele é poderoso eu mato e eu faço viver eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão quando pessoas irmãos caírem nas mãos de Deus para a justiça porque você está guardado você está escondido nas mãos do Senhor mas tem gente que está caindo nas mãos de Deus não é para ser guardado é para Deus fazer justiça é injustiça que estão caindo nas mãos de Deus e Deus vai começar a agir e Deus vai começar a fazer justiça esse é o Deus todo poderoso que sabe quem é cada um que sabe dos feitos que sabe das injustiças que sabe das maldades porque tem gente que é mal irmãos tem gente que é perverso tem gente que é ruim tem gente que Deus vai começar a fazer uma grande justiça porque ele viu o tanto de perversidade que ele causou tem gente aqui que está me ouvindo que por esses dias o Espírito Santo me é velho e manda eu te falar que você vai viver uma grande justiça de Deus você vai saber que Deus é justo você vai olhar para os céus e não vai ter palavras para agradecer porque o meu Deus diz assim diga minha filha que eu estou paralisando inimigos dela diga minha filha que eu estou paralisando inimigos dele porque o meu filho e a minha filha não vai ficar nessa injustiça por muito tempo porque eu sei muito bem quem está fazendo mal porque eu sei muito bem quem está plantando a malícia quem está plantando a maldade eu sei muito bem quem é quem diga a ela minha filha lembre a ela lembre a ele que eles estão nas mãos do Todo-Poderoso você está nas mãos de Deus minha filha ninguém pode lhe fazer dano nenhum não ninguém pode lhe causar mal pode fazer o que quiser levantar o altar pode fazer oração contrária pode lançar praga mas você está nas mãos do Todo-Poderoso ele está te escondendo mas tem gente que através dessa palavra Deus está dizendo que está caindo na mão dele para fazer justiça e quando cair nas mãos de Deus ninguém poderá tirar não ninguém vai poder remover e dizer ai coitadinha dela deixa eu tirar porque ela está sofrendo muito ai coitadinho dele deixa eu tirar não vai ter gente que vai cair para apagar o mal que fez porque o Senhor pertence à vingança ele é justo irmãos e aí ele diz para você que está próximo e o destino de algumas pessoas se apressa em chegar e o destino de alguns inimigos teus Deus já atrasou rixe da labaraia e o Senhor diz assim minha filha diz para alguém que o telefone vai tocar com a justiça e ela vai ficar sabendo que eu sou poderoso porque eu sou o Senhor que tomei a causa dela nas mãos e eu cheguei para paralisar uma afrontosa que tem se levantado contra ela o telefone de alguém aqui vai tocar e tu vai ficar sabendo os detalhes da justiça de Deus o Senhor está dizendo por esses dias não é para todo mundo mas tem gente específica que o Espírito Santo está revelando e ele está dizendo tu vai ficar sabendo e não é fofoca não o Senhor diz assim diz minha filha que não é fofoca não que é para ela ouvir o que vão contar para ela que é eu que estou direcionando para que ela fique sabendo da minha justiça porque as vezes a pessoa liga deixa eu te contar um negócio não, está repreendido não, Jesus quero saber de fofoca não o irmão eu estou ocupada aqui depois a gente conversa fulano eu estou ocupada aqui não é assim mas Deus está dizendo escuta escuta porque não é fofoca não é fuxico é eu o Senhor que estou fazendo chegar aos seus ouvidos a justiça escuta o que essa pessoa vai te falar nos detalhes porque eu vou fazer alguém detalhadamente lhe contar que eu vou fazer vai ser detalhadamente alguém vai te contar tudo porque Deus vai fazer essa pessoa ficar sabendo para que chegue nos seus ouvidos a justiça de Deus para que você olhe para o céu e diga obrigada porque é o Deus justo o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor está fazendo justiça por mim o Senhor diz naquela palavra naquele vídeo daquele dia que o Senhor faria justiça e eu tomei posse e agora eu estou ouvindo como o Senhor disse que eu iria ouvir a tua justiça os teus lábios agradecerão você vai louvar ao Senhor e você vai agradecer pela grande justiça que por esses dias tem pessoas aqui que vão vivenciar vamos orar em nome de Jesus vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também coloca aqui nos comentários que vamos orar por você amém vamos orar maravilhoso Deus soberano eterno Pai que estamos Senhor para te agradecer por essa palavra Deus nós queremos que nós servimos a um Deus todo poderoso e que todo poder está nas tuas mãos Senhor e quando o Senhor levanta com justiça Pai não há quem possa revogar não há quem possa impedir não há quem possa invalidar Pai porque o Senhor que pertence à vingança é o Senhor quem retribui a cada um conforme o fruto das suas ações conforme os feitos e pessoas que fizeram maldade contra o teu povo o Senhor está dizendo eu vou tocar eu vou fazer a badaraia uma grande justiça e os teus ouvidos vão ouvir aleluia o que eu vou fazer os teus olhos vão contemplar vai ter gente que vai ver a justiça de Deus porque Deus é justo por esses dias por esses dias o teu telefone vai tocar não é pra todo mundo mas haverá uma notícia e Deus diz é notícia de justiça diga pra ela minha filha que é uma notícia de justiça que eu estou fazendo por amor a ela por amor a badaraia a ele Deus obrigada por esta palavra eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus o Senhor vá curando o Senhor vá libertando vá restaurando vá restituindo vá abrindo porta de emprego fechando a sepultura desfazendo os laços as setas as retaliações os dados inflamados aquilo que o inimigo armou arquitetou planejou Pai que venha ser desfeito todo o mal em nome de Jesus que venha ser desfeito todo o laço toda a amarradura tudo aquilo que o inimigo arquitetou planejou contra a nossa vida Pai que venha perder as forças em nome de Jesus porque nós queremos que todo o poder está nas tuas mãos meu Deus e que todo o mal está sendo repreendido em nome de Jesus Pai eu te peço toma que eles estão te aceitando Jesus aqueles que estão se reconciliando contigo escreve o nome deles no livro da vida perdoe as falhas os pecados lança nas profundezas do mal Espírito Santo vai dando direção a vida e a história onde devem congregar porque são teus Jesus são ovelhas do teu pasto obrigada Senhor por cada alma que tem ser rendida a ti ó Pai obrigada por esta palavra Senhor ó Deus amado que possa meu Deus amado encontrar cumprimento na vida do meu irmão e da minha irmã que eles possam viver uma grande justiça por esses dias porque eu sou Deus que fala confirma e testifica a tua palavra toma cada pedido de oração meu Deus amado aqui nos comentários eu não conheço a necessidade mas eu te peço se for para a glória do teu nome Jesus faz o milagre acontecer e dá testemunho para o teu povo contar mostra para eles que tem um Deus justo um Deus verdadeiro um Deus fiel que não perde o controle continua conosco meu Deus e se eu te peço eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém você serve nós servimos a um Deus todo poderoso e o Senhor diz para você por esses dias você vai ficar sabendo de uma grande justiça porque o Senhor pertence à vingança e é Ele quem vai retribuir os teus inimigos que Deus te abençoe se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus declare amém